Olha, em novembro, o preço da cesta básica subiu, mudando de assunto agora para a economia, subiu em 16 capitais brasileiras, analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada todo mês pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. A cesta básica mais barata em relação aos outros estados foi encontrada aqui em Aracaju, com custo médio de R$ 451,32.